O número de beneficiados pelo leve leite vai ser reduzido em mais de 50%. Mais de 50%. Tirar o leite de uma criança é inaceitável. Agora, cortar o leve leite de 600 mil crianças é de uma crueldade sem igual. E foi isso que o governo Doria e Bruno fez em São Paulo. Com uma canetada, cortou o leve leite de 600 mil crianças. E não satisfeitos, queriam colocar ração humana na merenda escolar. O que Bruno mostra na propaganda é uma coisa. O que ele faz na prefeitura é outra. Eu assumo um compromisso. No primeiro dia do meu governo, vou devolver e ampliar o leve leite. E também vou garantir que a merenda escolar continue com alimentos de qualidade, como era no tempo do PT. Nós temos que lutar para que o Gilmar ganhe a seleção e o PT volte a governar São Paulo. Quero ser prefeito para trabalhar de verdade. Com propostas possíveis de realizar. Vamos abrir um novo caminho de oportunidades para São Paulo. É 13!